Salve galera de boa, sou uma que está fatalecendo o canal novamente e está com novidades incríveis para vocês Mais códigos para vocês tentarem a sorte e conseguirem tentar retirar a skin de graça Não esqueça de utilizar os 3 códigos da descrição e aproveitar o site completo Muitas skins de CSGO e variados jogos diferentes para vocês ganharem Caso não tenha certo item, você pode fazer a troca no próprio site e resgatá-lo Ou também vender se caso queira Tem vários modos de pagamento e depósito Você sendo o prêmio no nosso site também rapaziada, você terá diversos benefícios e mais vantagens Sou uma case, primeiro link na descrição Salve galera de 5 meses e o HJ, nossa Astralis ganhou o T-Stars, T-Stars O, 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 não teve nem... Nossa velha, nossa velha Não teve nem, né, o hino da Astralis A Astralis vem de Device, Glaive, Dupree, Magisk, X, X e Flamford As apostas estão abertas e a Gamit vem de Nafani, Atsili, Hobbit, Inters e Shiro Depois de 3 meses eu só posso dizer uma coisa para você Um salve Obrigado Tamo junto Você me mostrou um novo caminho para uma vida melhor Tamo junto Obrigado Gal, por tudo Obrigado de coração Tamo junto Fala Gal, sabia que as hélices dos aviões servem para refrescar o... Já faz há muito tempo Agora, é... Astralis 1, Gambit também 1 O que eu ia falar é que nessa era online A Astralis ela entrou nessa era online sendo o melhor time do... Salve pro Augusto e pra sua futura namorada a Flávia Medina Salve Augusto e a futura namorada e noiva e esposa Flávia Medina Tá 5x1, tá uma situação muito triste para o nosso time, velho Meu amigo Salvei Salvei Já caiu O XY, o Axile... Agora, calma Salve Salve Sete meses nessa safutada Meu Deus, Magisk Sabe como deixar uma pessoa sem ar e molhada rapidamente? Ah, tá banido Não sabe Afoga ela Tá banido G 3 X Se falou X, Gambit vence Já sabia que tava banindo MJ cabeça Magisk jogando é o que tá... 3 X X X Parra funda, pinadeira, um salve Vou deixar mais uma reflexão Vocês sabiam que o Hobbit, né? Que acabou de morrer Eu parei as mensagens pra falar dele e ele morreu Mas você sabia que o Hobbit, que tá com 2 de KD em cima da Astralis Que tá jogando fino Que tá ali, ó, um dos top fraggers Ele usa a mesma sem... A mesma resolução e a mesma mira que eu Você sabia? Coincidência? Salve, gordola Salve 3 meses aqui Mas acompanho desde o primeiro flow Sua cabeça não é grande As mulas do chat que estão acostumados com o cérebro pequeno Ah, e você analisou, velho Salve, Caioba Grande Ah, nossa XY, velho Você era da Seda Salve Mano, muito Muito Não sei que isso é underrated A palavra Mas, velho Eu nunca vejo o gol dele Ele faz muito gol Eu não sei nem o que ele tá fazendo lá Ele é talarico E é argentino e ruim de futebol, velho Ele é underground Ele é horrível Horroroso e pesado Ah, ele é reserva Fazia muito gol no Inter de Milão Quantos anos ele tem? Ele é jovem? Vinte e oito Gal Gal, Gal, Gal Manda um salve pro meu irmãozinho A esperança fosse uns vinte e dois Ele gosta muito de você Salve, Marques Três pontos de interrogação Três pontos de interrogação X Salve Salve O Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain Calma que dois x dois Eu tiro quatro de HP O Axile vai plantar Deixa eu ver aqui XY do Pri vivo E ó o Axile É o homem que tá com vida Hum, ele viu o pecinho Jesus Gal PMJ Nossa Ele Nossa Oito a três Teve a chance Do Paris Saint-Germain Ele é totalmente Off meta Do FIFA E todos os jogadores Têm pace Né? O ritmo baixo E aí o que acontece É isso Que deve ser jogador bom Mas que é fora do meta Velho Pro FIFA Mas devem ser bons É tudo oitenta menos O Space, velho Dez meses Arroba TMJ Tamo junto Olha o tiro 4x1 A Astralis Eu tô até dando uma desbaratinada Porque a Astralis Tá tendo Relampejos De Ó Se a aposta tivesse KD Eu estaria 3 barra Fodak Hum Apostei na Nip Na Astralis A Zika é quem? Nossa A Zika é nós, velho A Zika é o Brasil, velho Porque a Nip É Brasil também Tamo junto Tamo junto Cara Ó Ó Talvez a sua análise Ela tá partindo De pontos errados Que é o seguinte, velho Cês já viu Hoje foi Nip Heroic Cês já viu A Heroic Dando uma entrosada Oi Oi Salve pra Rio Pomba Minas Gerais Cara Olha a cara do limão Salve Rio Pomba Minas Gerais Olha a cara do limão, velho Olha a cara do limão Cê viu? Olha a cara Olha a cara dos jogadores da Da Game Ó Olha o Nafani Se isso fosse Uma luta de boxe Seria a luta Do Do Rock Balboa Contra aquele maluco lá O Draco Tá ligado? Você vê Um salve Joga Qual Com os patetas? Ó o Axile Ah, não dá pra trocar Com esses malucos não, velho Acabou Aqui acabou Ó Ele botou pra correr Ele botou pra correr O Device Ele parou de fazer O cabelo dele Porque ele percebeu, velho Que se for pra pentear o cabelo É menos 5 frags ali Que ele fez Astralizica e psilonzica Ontem senti sua falta Finalizei meu trabalho E você não voltou Não 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 Fiquei triste Eu tentei Eu tô tentando balancear, velho Era um dia que eu podia Ficar com a Letty Eu senti que ela tava, né, velho Não mal Mas eu senti que poderia fazer um agrado também Que saudade Eu estava das resenhas com MCH O maior tigre de todos E volta logo com o G 3 Santa Catarina O melhor estado do fim do mundo aí Um salve Não veio Monerati Wave Grande Wave aí presente São Luís é quem? São Luís é nós Tamo junto Tamo junto Wave aí Grande Admirador do estilo Astralis, velho Só que tá dando ruim Gal, fiz uma costela top Esse final de semana Se não fosse esse corunga Tinha te chamado Urra, costela é bom, viu Nossa Tira o Hobbit inter Olha a flash lá de trás Manda um salve pra Cuiabá TMJG ponto de interrogação Três ponto de interrogação X Salve, Cuiabá Nossa, os dois tá nove Barra foda-se, né, velho O chato é feio Você é legal, Gal É? Nossa Device quase Tem jogo, hein Tem jogo Tem jogo Gal, é uma imensa satisfação Fazer parte de um tribo Que tem um dos Tremers mais assistidos do mundo Uau Ué 13 Gambit 7 Astralis Salve, Gal Manda um salve pra Cidade de Santos Sempre bom te acompanhar de tarde no home office Salve, Cidade Obrigado por lembrar que posso mudar o mundo Mas posso mudar a vida de alguém Sou teu fã Obrigado Cidade de Santos aí em peso hoje, hein Toma na bunda Você viu o Device vacilou? Você viu como é que o Navani chega? É... Um salve aí pra todo mundo de Santos Santos, eu gosto muito de Santos Eu sinto saudades Por exemplo, agora, né Esse monumento de Taubaté O Chikungunya, ele fica, né Do Desinfetito Ele fica falando que eu fui um mau caráter Por atirar nele enquanto ele tava com a bomba lá, né No Counter Strike da vida real Olha o que o Navani fez com o Device, velho Olha o que o Navani fez com o Device agora, velho Eu... 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 Eu aprendi com isso, velho Né Mano Ele não perdoou nem O cara tava ali abaixando, plantando a bunda Ele tomou... Plantando a C4, né Plantando a bunda, não Mas ele viu o cara lá em posição Né Em posição Como é que se diz? Cara, uma posição Frágil O Gal Dez meses aqui nesse trem Tamo junto Cara, pensei que era difícil ver você jogando FIFA Mas Você já assistiu a partida de futebol entre SK Gaming e Edson Grau os olhos, cara SK Gaming O Fer parece um boneco de posto Cara Cara, SK Gaming e VP essa partida de futebol foi muito God, né? Que amo Mas, nossa, o pessoal é meio duro, né? O pessoal era meio duro assim, velho Foi God demais, velho A posição de Kókoras A posição de Kókoras Dois contra dois A Gambit se aproxima do décimo quinto ponto A Astralis que fez alguns pontos ainda não chegou, né? Chegou na metade do placar da Gambit A C4 está com este homem que não faz ideia de Shiro Joga Joguês Ontem o Liminha jogou e foi God Chama ele pra jogar contigo Essa Gambit só troca online Na lã não caiu nem do Miba Joga naquela Mano, o pior é que os caras, eu acho que vai trocar, velho A Gambit, pra quem... Vai ter uma doce ilusão, viu, velho? Quem tá achando que a Gambit não vai trocar na lã Eu acho que vocês estão se iludindo, velho Essa molecada aí, os bichos, velho Eles não temo treta, velho Salve, Gal, sete meses Te amo Muito obrigado, velho Olha o Nafane Cara, eles estão jogando um CS muito correto, velho Olha isso, as tomadas de decisão Esse cara, ele foi beitado agora, velho Gal, Gal, Gal Venho por esta pedir desculpas pelas minhas palavras ditas ano passado Tá Quando a minha BR perdeu para Gambit Eu exagerei nas críticas F total F Ah Nossa, velho Acabou, velho Salve, Gal 5 meses contigo Obrigado pelos 5 meses Se acha que a Fúria consegue deitar a Gambit no próximo jogo Te admiro demais TMJ Mano, só se for na final agora, né Agora eu acho que só se for na final, velho Salve, Gal E falaram que te chamaram para ser o personagem do menino maluco, mas não tinha panela tal grande E acabou De interrogação, três pontos de interrogação meia Olha Tá Quero, é Optional O que é? Destino Fala para o chat que Covid não é vacina de mula. Vacina de mula é contra a febre afetosa. E digo mais, a vacina do boi é dada no pescoço. Muito salve para a Santana do Piauiense. Chegou muito especialista em mula, hein? Olha, Santana do Piauiense, um salve. 3x2 AA é do Astralis. Ai, nossa, né, velho? Ai, nossa. O som do jogo está ruim? O som do jogo está bom. Mas está 2x3 e vai ter backup. Obrigado pelo entretenimento no home office. Tamo junto. Te sigo desde 2018. Muito obrigado. Campo Limpa é quem? Campo Limpa é nóis. 3x. Olha aí, ó. Não deu nem chance, velho. Salve, Gal. Salve. Um abraço para o Carlos Nogueira, primo do Guerri da Fúria. Carlos Nogueira, um salve. Um salve. Eita, olha o Inter, Zélio. Os caras fazem... Olha, toma, Nido. Aí o Magisk que precisava fazer a entrada, já foi abalado, já está metade da vida, surdo, recuando. E aí, na Fanny. Ó, é punido por querer dar uma bisolhada. AC4 está na mão da Gambit. Não tem como voltar agora, não. Salve, Gal. Salve. Reabra a line da G. Ah, vocês ficam pedindo isso o dia inteiro. O que queremos é torcer, nem que seja para a perda. Não, não. Aí, ó. No pezinho. Estal na Fanny. Começou a ficar difícil do Sound entrar da Astralis de novo. Mais três pontos, vamos ver. Se... Se... A Astralis está perdendo de propósito para atirar a Fúria depois. É. Hum, a Molotov não foi. Ixi, que jogada do na Fanny, hein. Nossa, a Molotov deu ruim, esparrou ele no lugar que ele estava. O Bomb foi dominado aí pela nossa Astralis. E aí, a B é nossa. Ah, esse pontinho aí, ó. 7x4, 7x4 é jogo. 7x4 é jogo aqui. 7x4 é jogo. Oito meses nesse circo. Obrigado pelos oito meses. Salve, Gal. Salve. Qual a sua opinião sobre o cancelamento fora do contexto que estão fazendo contigo no Twitter? Cara. Então, um salve para nós. Salve para nós. É aquilo que eu falo para os senhores, velho. Tem coisas, né, velho? Quatro meses com a tribo. Tamo junto. O que eu posso falar? Olha isso. Nossa, tal. E a pessoa não explica porra nenhuma, tá ligado, velho? A pessoa não tá querendo explicar. A pessoa não tá querendo ensinar. A pessoa não tá querendo trocar ideia. A pessoa não tá querendo nada. A pessoa, ela só quer te encher o saco, tá ligado? Então, então, é complicado, tá ligado? F-Voizer. 7x4 vai ter backupzinho? Vai. Vai ter backupzinho, velho. Nossa, vai ter, velho. Calma, manda um salve para o card. Salve, card. Ué, não vai defusar, não? Nossa, só esqueceram de clicar na bomba. Salve, Gaguinho. Ué, qual o nome dela, velho? Faltou o nome, velho. Alexandre. Eu. Chiqueta. Eu. 16 meses, queria registrar que você é um exemplo pra mim de como lidar com relacionamento. Eu? Assinado, Mauro Icardi. Ué. Grande fã, né, velho? Grande fã do trabalho aí. Um brasileiro morando na França, velho. Oi. Salve. Manda salve pra capital do Ceará e pro maior time do Nordeste. Capital do Ceará. Eu, eu, eu. Nossa, o Axile é um X2. Nossa, deu Hs. E tomou. Tem jogo. Tem jogo. Aqui descemos de moto, cara. Aqui do cano, cara. Essa ideia é nova. Salve, Bisola. Salve, Gal. Salve, bem. Lê, tá bem? Tá bem, também. Ratões, tão bem? Tão bem. Sobre a vacina no boi, o local correto para a aplicação é na tabula do pescoço do animal. Tá. Nunca aplique em regiões nobres como cupim, traseiro e lombô. Tá aí. Pode confiar, a informação é de fonte boa e real. Aham. Eu, eu era fonte, né? Cara, o, 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 do Pri não para com essa mag. Gal, o que você fez com a sua astralis? Você, ué. Clicou tudo. Será? Toma você aí, toma você. Shiro. Shiro. O simple russo. Chão e gás. Manda salve para o meu irmão que fica com a TV alta na sala enquanto eu trabalho. Nossa, velho. Nossa, Shiro do céu. Um salve de novo para ele. É o contra nós. O devido sinal é um tiro e agora tá parecendo eu jogando o dia WP. É, mas o device tá de 17 barra de 16, velho. Tá forte. Tá forte. Salve, Gal Gal, seu lindo. Obrigado por todas as coisas. Manda um salve. É duro, velho. 11 a... Nasci gostoso. Hum, ó o device. Nasceu? Um salve. 11 a 10. Caiu o Shiro e o hobbit parece que é o Shiro. Andressa. Direto de Fortaleza, Ceará. Um salve, Fortaleza. Um salve para Ceará. Um salve às megeras gamers. Principalmente as amadas. É isso? Não vai ficar 11 a 11, não, velho. Esse round aqui acabou, velho. O cara não tá comprando fake. Ó lá. 30 segundos, o hobbit com pouquíssimo HP. O Nafane passou lá. Vai ficar 12 a 10. Mas é aquele momento em que... Hum... Caramba. Nossa. Nossa. Nossa, brother. Eles vão guardar esse round. Round um salve para interior de São Paulo, Avaré. Nossa. Interior de São Paulo, Avaré. Um salve. Quem é do Avaré aí? Um salve. Um salve para o Moisés. O trio de survival, os morais. O Nafane leva o device. Ficou com 7 de HP. Ele já tinha sido o cara que levou o Glaive. Olha o trabalho do Nafane neste 26º round. Tá marotado o Magisk, mas agora é melhor não aparecer não, irmão. Mata 1, mata 2. Como não aparece. Mata 3. Tirou bastante. Hum... Veio a perfeitola dele mesmo. 4x4. O hobbit, que era o homem que tava com pouca vida, ainda conseguiu levar junto com ele o Glaive. Vassou o ombrinho. Do Magisk, velho. E aí, é um round em que o 15º ponto começa a virar uma realidade. Tá bem calmo o time da Gambit. E a Astralis vai ripando. O jogo da Fúria não é o das 10h30. Não é. Não é. Pelo menos no hltv.org, tá dando como o das 10h30 Complex TNIP. Agora, aí eu não sei. Se for o contrário, aí no hltv.org eles têm que arrumar. É. É. Engraçado, hein. Não. É, ó. No liquidypidia, tá dando o jogo das 10h30 como o da Fúria. Na liquidypidia. E o do Nipcos, 14. E na hltv, tá o contrário. Eu acho, eu acho que o certo é o do hltv. Não. Na SL tá 10h30. Já era, esquece. Estou. Orkut. 15 Gambit. 12 Astralis. O Device vai tentando. Porque são 3 match points para o time da Gambit. Caiu o Glaive. Device tá ali com 50 de HP. O Nafane que tá fazendo um entry de qualidade. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Aí, depois dessa kill já pode pagar, ó. Mas não vai pra cima do Device não, velho. Não vai, né. Não é bagunça. Nessa daí tu pode ter perdido o jogo. Ou não. Device volta pra WP. 3x3. C4 plantado. Lurker. Axile. Levo do Pri, que é sempre o último a sair ali do bombear. Chiro só. Ó, ó. Não erra. E acabou. Nossa. Ele ainda tomou um tiro no pezinho. E acabou.